Vamos falar de uma boa notícia. O município de Nova Venécia foi incluído oficialmente no mapa nacional de turismo. Detentor de alguns roteiros turísticos, que já são de certa forma bastante explorados, a inclusão representa para o município um marco importante para o desenvolvimento do turismo local e regional, que agora passa a ter maior visibilidade nacional e internacional como destino turístico. Com a inclusão no mapa de turismo, Nova Venécia tem a oportunidade de desenvolver a infraestrutura turística e promover a região de forma mais efetiva, gerando mais empregos e renda para a população local. Bom, com isso, o turismo pode se tornar uma importante atividade econômica para a cidade e também para a região, contribuindo para o desenvolvimento sustentável por meio de belas histórias e paisagens exuberantes, traduzidas em diversos locais. Parabéns a todos que moram em Nova Venécia, a todos os venecianos, né? Bom, volto com você aí no estúdio em Niárias, Cláudio. Bom, volto com você aí no estúdio em Nova Venécia.